Nessa madrugada, moradores de Arassatuba foram despertados com tiros e explosões por causa de um assalto espetacular a agências bancárias na cidade. Não é a primeira vez que isso acontece e possivelmente não será a última porque isso tem sido conhecido agora, foi veiculado um termo na imprensa do novo cangaço, ou seja, uma modalidade agora de assalto que já tem alguns anos e que tem assolado várias cidades do interior dos estados brasileiros. Eu quero comentar aqui a minha reação a algumas cenas que eu assisti desse assalto e também falar um pouquinho sobre esse tipo, essa modalidade agora de crime. Mas antes disso, já deixe sua curtida nesse vídeo aqui, já deixe seu comentário dando uma boa tarde, como estão as coisas por aí e também se inscreva no canal, a nossa meta é chegar nos 700 mil inscritos até o fim do ano e também ative a notificação para que você possa receber o aviso sempre que entrar um vídeo novo no canal. Então primeiro um comentário sobre as cenas que eu vi, porque você tinha ali as cenas habituais nesse tipo de crime agora, que são pessoas usadas como reféns, escudos humanos, você tem ali cidadãos amarrados a carros, ao capô do carro, no teto das picapes e também formando um cordão humano ao redor dos criminosos. E além disso, o que você tem são cenas desses criminosos atirando para o alto, ameaçando as pessoas, dando a entender que quem entrar no caminho deles será morto. E depois disso, tem a cena das reações das pessoas, os cidadãos, os moradores da cidade reagindo ao crime. E daí, tem cenas que são inacreditáveis. Sinceramente, uma delas, você tem um sujeito comprando cachorro-quente numa esquina, ele vê o crime acontecendo, ele vê passando lá os carros com as pessoas amarradas no teto, no capô, e ele volta para pegar o cachorro-quente dele. Então, assim, é tão natural, se tornou tão banalizada a criminalidade no Brasil, é tão, sabe, parte do cotidiano das pessoas, que uma cena como essa se tornou mais uma. É mais uma cena, eu vou voltar ali para a barraquinha comer uma cachorro-quente. E uma outra cena que foi mais chocante, inclusive, foi de um sujeito filmando uma bomba, um explosivo, uma dinamite, como ele chama ali, ele deve estar aqui, ele deve estar, sei lá, uns 20, 30 metros, o explosivo, e ele fala, olha só a dinamite ali, eu posso ver, sabe, a bomba relógio ali. Então, é de uma inconsequência tremenda também, né, porque se aquilo explode, vai aceitá-lo, e pode matá-lo, inclusive, né, parece que houve três mortes durante esse crime, uma delas, se não me engano, foi por explosão, e a cidade teve que parar hoje, né, por causa disso, né, as escolas foram fechadas, parece que tem várias bombas pela cidade, então, foi uma coisa que se desenrolou durante algumas horas, durante a operação, né, durante o crime, e depois disso, quando eles fugiram, ainda assim, a cidade fica em alerta por causa das bombas. E uma terceira cena, que é quando um bolo de dinheiro cai na rua, né, então, assim, os criminosos invadiram a agência, roubaram o dinheiro, e caiu ali uma parte do dinheiro na rua, você tem um sujeito ali recolhendo o dinheiro e guardando e celebrando porque pegou o dinheiro roubado. Basicamente é isso, né, o dinheiro roubado, que ele vai lá e embolsa, e, embora não seja tão criminoso quanto os criminosos que assaltam a agência, também está roubando dinheiro ali da agência bancária. E, além disso aí, né, tem também uma compreensão do que é esse fenômeno, né, do que está acontecendo, porque quando eu vi essas cenas, e você percebe que é algo muito bem elaborado, né, muito bem orquestrado, o modo como eles vão avançando pela cidade, eles vão fechando ruas, e eles vão operando, parece, inclusive, que tem um treinamento ali tático, né, pra isso. E daí, eu vou deixar pra vocês aqui o link de uma reportagem, de uma entrevista, na verdade, com a Jânia Perla Diógenes de Aquino. Ela é uma pesquisadora, uma antropóloga, e ela estuda esse fenômeno desse novo cangaço. Tem uma entrevista com ela aqui na Folha de São Paulo, e, além disso, tem um artigo dela aqui, bem interessante, que eu vou pôr pra vocês o link também, o artigo se chama Violência e Performance no Chamado Novo Cangaço. Cidades sitiadas, uso de explosivos, e ataques a polícias em assaltos contra bancos no Brasil. E ela fala sobre como operam esses grupos, como é a reação da polícia, como eles pensam, inclusive ela conversou com alguns criminosos, né, que participaram de atividades semelhantes, e tem vários aspectos interessantes pra serem compreendidos, pra você ver como isso não vai embora tão cedo, né, porque esse novo cangaço surge, quando surgem novas técnicas de proteção das agências bancárias, e daí eles passam a operar de outro modo, e muitas vezes explodindo agências bancárias pra poder invadir o cofre e pegar o dinheiro. Então eu vou comentar um pouquinho esse artigo da Jânia, pra que vocês entendam como isso funciona. Eu vou ler pra vocês aqui um trecho. Diz o seguinte aqui a Jânia. A estridência e o alvoroço, característicos desses assaltos, que têm sido designados pelo termo novo cangaço, fazem parecer que constituem investidas rudimentares, baseadas em rompantes emotivos ou ações impulsivas. Contudo, trata-se de ocorrências que envolvem planejamento e elaboração. Antes de atacarem delegacias, as quadrilhas costumam pesquisar sobre o efetivo policial da cidade onde vai ser realizado o assalto, a movimentação de valores e a rotina de funcionamento das agências bancárias locais. As dezenas de homens que participam dessas ações não constituem uma turba desorientada ou sem rumo. Cada um deles desempenha funções entre as muitas que envolvem tais ocorrências. Entre os participantes, há soldados, arrombadores, motoristas, explosivistas, entre outras funções. Os modos abruptos de abordar vítimas e alvos, atacar delegacias e quartéis, movimentar-se pela cidade e partir em fuga são vivenciados também como performance. A violência ostensiva desprendida nas chegadas, permanências e saídas das quadrilhas objetivam, em parte, constranger, assustar e submeter reféns e eventuais oponentes dos assaltantes. Então, esse é um aspecto crucial dessas operações, o caráter de performance. E a Jânia insiste nesse ponto, como eles realmente querem transformar isso num espetáculo de medo, de assustar a população, de intimidar os moradores e, além disso, também de intimidar a polícia. Eles, como eu falei no começo aqui, escolhem cidades menores do interior justamente porque tem um contingente policial menor, ou seja, a polícia não vai conseguir nem sequer reagir porque eles têm um alto poder de fogo, vão com fuzis, metralhadores, ou seja, eles estão bem equipados e a polícia, muitas vezes, espera a operação, o assalto terminar para depois confrontar ou tentar confrontar os assaltantes. E, além disso, também como eles usam reféns, muitas vezes a polícia acaba não entrando em choque, em conflito, para não correr o risco de matar uma pessoa inocente. Então, a questão da performance desse espetáculo é justamente o que eles querem. Tem um efeito de impacto, tem um efeito de assustar as pessoas. Inclusive, você pode ver a reação nos vídeos também quando pessoas dentro de casa filmam a cena sem compreender o que está acontecendo e paralisa a cidade completamente. Então, é muito bem planejado isso. E uma coisa interessante que a Jânia menciona também é que essas quadrilhas são temporárias, não são grupos permanentes que vão fazendo operações por várias cidades. Eles formam uma equipe, formam uma quadrilha e planejam isso. Depois que acabou a operação, eles vão e se separam e cada um usa o dinheiro como bem entender. Então, embora seja uma operação organizada, não é uma quadrilha permanente. E outra coisa também que eu achei muito bizarro, inclusive, é que ela menciona que nessas operações perpassam uma mentalidade, um mindset de empresários, como se eles fossem empresários investindo uma grana para poder fazer um startup, fazer um assalto, fazer uma startup, eles vão lá e investem uma grana e a recompensa que eles recebem é proporcional àquilo que eles investiram. Então, se você põe lá 5 mil, você pode lucrar, entre aspas, nessa operação, nesse assalto, pode lucrar ali, sei lá, 50 mil, 100 mil, dependendo do que eles roubarem na agência bancária. Então, é visto como se fosse um empreendimento, ter uma mentalidade empresarial por trás disso. E talvez seja também já o impacto da mentalidade, da estrutura, por exemplo, do PCC. Embora você talvez não tenha vínculo com o PCC, não sei se tem vínculo, mas o PCC também tem essa noção de uma estruturação, de uma hierarquia, de uma organização que tem quase um perfil estratégico de empresa. Também tem essa noção nessas quadrilhas, nesses grupos, a noção de networking. Você começa, faz uma operação que ganha menos, porque você é desconhecido ali ainda, depois você vai, conhece outras pessoas, participa de operações mais arriscadas e mais recompensadoras. E assim você vai tendo ali uma rede de contatos de criminosos ao ponto que você vai ganhando mais dinheiro com isso. E depois também o que ela menciona aqui é que muitos desses criminosos, se eles não são pegos pela polícia, se eles não são descobertos quem são, eles acabam usando esse dinheiro do crime para realmente entrar depois num negócio. Comprar um posto de gasolina ou comprar uma loja, abrir um negócio, investir esse dinheiro e depois limpam o dinheiro, lavam esse dinheiro e transformam o dinheiro lícito. E aqui ela cita uma entrevista que ela fez com um criminoso chamado Aluísio e ele fala aqui sobre essa mentalidade. É um ramo que dá um bom dinheiro, não dá para negar, mas também não é uma mega cena da vida. Se em um assalto você ganha pouco, aceite, não faça confusão, porque está ganhando em contatos. Meu colega da Bahia diz que o nome disso é construir network. Não é bom se passar por ganancioso, aí vem outro pessoal e te coloca em uma missão mais pomposa, você já ganha mais, quando menos se espera já tem um milhão. Já pode ter coisas que você sempre quis e não tinha condições de comprar. Se não faz inimigo, já é um ganho, porque não vai ter ninguém te perseguindo e te queimando para seus contatos. de fato, como eu falei, é bizarro. É bizarro pensar que criminosos estão pensando agora com a lógica de empresários, de startup. E isso é trágico, porque isso demonstra, como eu falei, como essa mentalidade em parte dos criminosos se tornou naturalizada, porque agora eles vão lá e operam como se fosse um negócio ilícito, como se fosse qualquer outro negócio, e também da população que assiste isso. Por um lado, horrorizada, intimidada, porque não sabe onde vai ter uma operação como essa, geralmente é no interior, como eu falei. Inclusive, ano passado, se não me engano, teve também em Ourinhos, que é uma cidade próxima de onde mora a minha família. Então, é assustador isso. E por outro lado, as pessoas vão lá e caminham pelas ruas e olham ali e filmam. No caso de Ourinhos, eu lembro de um repórter que ficou horas filmando na rua, ao vivo, transmitindo ao vivo, o crime. Ou seja, as pessoas põem a vida em risco por nada. Tantos criminosos pondo em risco a vida das pessoas, cidadãos, como aconteceu agora, três mortos em Arasatuba, quanto também da população se arriscando muitas vezes para poder filmar isso. E daí, como eu falei, ressalta o caráter de espetáculo disso. Então, isso de ir para a rede social, isso de filmarem, isso de mostrarem, eles atirando, e as bombas espalhadas, isso tem realmente esse caráter de show, de espetáculo, de performance, para que as pessoas fiquem intimidadas mesmo. Então, eu recomendo que vocês leiam esse artigo da Jane, para você compreender esse novo fenômeno no Brasil. É assustador e é aquela coisa, né? É o estado em qual as coisas chegam. E, além disso, um outro aspecto secundário também é o modo como a extrema-direita já está capitalizando em cima disso e usando isso, mais uma vez, para estimular a população brasileira a se armar e se proteger desse tipo de coisa. Eu fico imaginando, como eu já falei várias vezes aqui, quem é o machão que vai ver, sabe, 30 homens com fuzil na rua e vai sair lá para confrontar essas pessoas, né? Nem a polícia faz isso. Quero ver o cidadão armado se defendendo desse tipo de circunstância, né? Sinceramente, são os delírios, os delírios da extrema-direita brasileira. E eles usam isso também, mais uma vez, para instigar o medo e, nesse sentido, turvar o raciocínio crítico das pessoas para que elas votem em candidatos que vêm com respostas simplórias como essa de armar a população para enfrentar criminosos. Simplesmente, mais uma vez, é brincar com a vida dos brasileiros. E se você não viu, inclusive, o vídeo sobre esse assunto, que foi ao ar ontem, sobre Bolsonaro querendo que os brasileiros comprem fuzis, assista. Vou deixar o link aqui também no comentário fixado. Quero saber se vocês viram essas cenas ontem. Como você se sente sabendo disso, né? Que tem uma mentalidade de startup por trás disso, né? Empresários investindo uma grana para depois obter um retorno e, nesse jogo aí, pondo a vida dos brasileiros em risco. Me digam no comentário o que vocês pensam, deixem o joinha, se inscrevam aqui no canal, se torne um membro e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau.